Bem-vindos a um outro coletivo de escritórios, destes magníficos designers, um novo CAUI & SHOW. CAUI, de que vamos falar hoje? Vida cor-de-rosa. A vida cor-de-rosa? Então, o que é para ti a vida cor-de-rosa? Para mim, fomos educados que a vida não é só cor-de-rosa, a vida também é fingente, também é preta. Mas, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que a vida é toda cor-de-rosa. Afinal, nós temos o trabalho que queremos, nós temos a casa que queremos, nós temos os filhos que queremos. Agora, às vezes, na vida cor-de-rosa, acontecem coisas assim e andas. Ok. Podes dar-me um exemplo para o CAUI? Por exemplo, uma hormótica com febre. Por exemplo, tu queres ter um filho ou tens um filho? Queres ter com a tua família e ves isso com a tua família? Agora, não queres que o teu filho tenha ferro? Pois é. Ok. Então, o que fazemos quando temos estas partes cinzentas da vida que não queremos? Mas, o que são? Se possível, tornámos-nos cor-de-rosa. Tornar a febre do Joe, cor-de-rosa. Como fazemos isso? Tentando. Tentando, Joe. Ok. Very good. Até ao próximo capítulo. See you later! Alligators! Tentando! 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 Tentando!